Eu vou deixar aqui, em primeira mão, uma música que eu compus hoje. Vou cantar lendo, porque nem decorei ainda, e vou deixar aqui. Espero que vocês gostem dessa música e divulguem esse vídeo para chegar em algum artista. Eu acho que ela dá muito boa para o amado artista. Se você conseguir compartilhar esse vídeo bastante, vai chegar até aí. Então escute a canção, nem título não tem ainda, mas na hora que eu terminar ela aqui, eu vou procurar um título e colocar aqui, tá bom? Então eu vou deixar aqui para vocês. Bem simples ela, romântica. Depois desse encontro com você, você já tem lugar na minha vida. E no amor não sei retroceder, A minha estrada de paixão é só de ida E agora o que fazer? Meu tudo é você Você perfuma o ar que eu respiro Vem pra encontrar cena Cenas de amor Você é a atriz que eu prefiro Você é o vento que me faz voar É minha bebida, vai me engiagar Você me mostrou sua fonte e eu bebi Conhece o livro que ensina a amar Você é o rio que me leva ao mar A história de amor mais linda que eu vivi Depois desse encontro com você Você já tem lugar na minha vida E no amor não sei retroceder Minha estrada da paixão é só de ida E agora o que fazer? Meu tudo é você Você perfuma o ar que eu respiro Vem contra a cena Cenas de amor Você é a atriz que eu prefiro Você é o vento que me faz voar É minha bebida, vai me engiagar Você me mostrou sua fonte e eu bebi Conhece o livro que ensina a amar O rio que me leva ao encontro do mar A história de amor mais linda que eu vivi Bem simples, bem fácil Agora, o título O livro que ensina a amar Você é o vento que me faz voar Minha bebida Esse título é bacana, né? Minha bebida Você me mostrou sua fonte O rio que me leva ao encontro do mar História de amor Você é meu tudo Você é a atriz que eu prefiro Estou procurando o título aqui Depois desse encontro Já tem lugar na minha vida No amor não sei retroceder Minha estrada da paixão Então vou colocar aqui O livro que ensina a amar Também é legal, né? O rio que me leva ao encontro Ao encontro do mar É lindo esse título História de amor Ao encontro do mar É um título bonito Minha bebida Vou colocar assim O título Minha bebida Tá bom? Por que que eu vou colocar assim? Porque é um título que chama a atenção A pessoa lê o título Minha bebida E diz Vou ouvir essa música Pra ver o que ele tá falando Então se inscreve no canal E a música está sendo registrada hoje Aqui no YouTube Pela primeira vez Fiz ela hoje Abraço Tchau, gente